Música A política é um lugar de pessoas comuns, como eu. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Nós temos mulheres incríveis, mulheres que fazem acontecer. Música Nós mudaremos o destino do nosso Brasil. Muito obrigado a todas vocês. Um beijo para todo mundo aí. Música Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres resilientes e que muda a história daqueles que estão à sua volta. Música Um abraço caloroso de todo o povo mato-grossense para você nessa ocasião. Obrigada. Música